um embate de gigantes! é isso que nós vamos ter no canal hoje porque nós vamos provar as versões de cereja da coca-cola e da pepsi, será que alguma delas prestam? é isso que a gente vai descobrir agora esses refrigerantes infelizmente não são vendidos aqui no brasil a gente conseguiu numa lojinha de produtos importados em curitiba e pagamos por cada uma das latinhas a bagatela de 10 reais se você for considerar que nos estados unidos custa em média 2 dólares, 1 dólar e 50 o preço não está tão diferente assim apesar de ter imposto, transporte e tal então acho que é um valor bem aceitável já dá pra ver que a embalagem já é mais bonitinha a embalagem da coca-cola é roxa e tem uma cereja desenhada e a embalagem da pepsi é legal que ela tem um anel rosa aqui em volta e tem logicamente uma cereja estampada a da pepsi disse que é uma cereja selvagem e a da coca é só cereja mesmo mas não deve ter diferença sobre a coca tem uma história interessante porque lá na década de 90 eles lançaram aqui no brasil a cherry coke que seria essa coca de cereja né e eles fizeram uma super campanha de marketing e não tinha gosto de cereja nenhum parecia uma coca-cola ruim só então o produto não ficou muito tempo no mercado por aqui eu tive a oportunidade de provar na época que o André ainda não era nascido porque quando o André nasceu já não vendia mais então você vai saber responder se esse gosto aí é o mesmo daquela época? talvez a pepsi nunca teve nenhum produto assim aqui no brasil mas lá fora eles vendem bastante então deve ser interessante não sei vamos ver agora vamos começar então provando a coca-cola depois a gente prova a pepsi vamos por num copo porque aí o líquido respira um pouco né é uma cor de coca-cola é uma cor de coca-cola ah eu cheguei essa rosinha cara mas ela parece um pouco mais clara olha só cara ela parece mais escura não não é uma cor normal uma cor normal de coca-cola o cheiro tem um cheiro de remédio sabe aquela cereja em calda que você compra no mercado em potinho tem um cheiro daquela calda muito forte assim é aquele cheiro com coca a cherry coke que era vendida aqui no brasil não tinha esse cheiro tem certeza? tem tem ela não tinha nada assim de diferente tem um leve gostinho de xarope assim esquisito de remédio não tem? e fica um amarguinho no final assim parecendo uma coca zero eu não sei cara é ruim eu não gostei não eu não tomaria parece aquelas gasosas de garrafa assim de uma marca bem ruim é ruim cara é ruim vamos tomar um pouquinho de água agora e passar para a pepsi ver se a pepsi é melhor trocamos os copos então para não ter nenhum tipo de interferência no sabor o André que vai lavar todos os copos depois tudo bem agora vamos abrir a pepsi aqui a embalagem é igual a pepsi tem gás dentro força André tá fraco hein eu tô com medo de estragar isso tá beleza não tá tão gelada assim ela tá um meio intermediária por isso tá fazendo bastante espuma também tem o mesmo cheiro de xarope de calda de cereja que tem na coca só que com cheiro de pepsi também né da pepsi normal lembra bastante o sabor de cereja da coca só que é mais doce mais suave assim o sabor não é tão acentuado talvez seja essa a diferença da da cereja selvagem para cereja normal ou talvez tenha nenhuma de forma psicológica eu prefiro pepsi eu preferia pepsi mas eu também achei com gosto de remédio esse cheiro também não me agradou muito assim as duas são ruins na verdade cereja não é bom você já teve a oportunidade de provar algum desses refrigerantes não esquece de contar pra gente aí nos comentários o que que você achou a gente escolheu provar as duas juntas assim para comparar mas a gente vai dar um voto assim meio geral porque não tem tanta diferença assim é como se fosse o mesmo refrigerante copiando o outro colocando os elementozinhos ali a pepsi ela já é um pouco mais doce assim mais suave que a coca então só parece que teve a adição da cereja nas duas bom pra mim então não presta porque tem um cheirinho assim de cereja meio forte e tem um gosto de remédio que fica na boca parece muito algum refrigerante de cola vagabundo daqueles que você compra assim sem marca sem meio regional parece mais isso assim pra mim então e o valor também é caro por ser importado mas mesmo que tivesse nos Estados Unidos eu não compraria então pra mim olha não presta mesmo pra mim também não presta eu não gosto de cereja e não sei porque colocar isso na coca ou na pepsi não faz sentido só por bonito mas a embalagem é bonita mas... as embalagens são bonitas são sabores curiosos mas... pra experimentar uma vez na vida talvez valha a pena mas... é mas não agradou pra tomar com frequência assim olha não esse é o objetivo dela tomar com frequência e ela não conseguiu fazer isso então tá aprovado eu não compraria uma segunda vez eu também não se você gostou dessa comparação entre a pepsi e a coca de cereja importada dos Estados Unidos não esquece de deixar aí o seu gostei lembrando que você pode participar da nossa enquete sobre o preço aí no card e se você tiver algum produto diferente aí na sua região que você gostaria de ver a gente provando algum dia aqui no canal não esquece de sugerir aí nos comentários obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo grande abraço e até lá